Fala rapaziada, tudo bem? Rafa, vou-se por aqui, mais um vídeo do canal, tô sumido? Tô sumido, por quê? Motivo nobre, tô meio ocupado, tô cheio de vídeo que eu já gravei, mas não consegui editar. Então, enfim, vou soltar esse vídeo aqui hoje pra falar sobre o InBuilds, que saiu aí o 320 semana passada. Então pra não perder o time, tô parando tudo que eu tô fazendo pra gravar esse vídeo. São 6 horas da manhã, acordei cedo pra gravar, editar e postar ainda hoje, beleza? Então, é o seguinte, se inscreva, deixa seu like, compartilha e vídeo. Bem, bem, bem. Muito bem, senhores, é o seguinte, estamos aqui eu e a Lola pra falar o que achamos sobre o InBuilds 320 que saiu, se eu não me engano, foi quinta-feira passada que saiu o update, né, e aí o avião veio junto, tá? Eu fiz umas anotações aqui e eu vou colocar algumas imagens aí na tela também. Bom, pra começar, eu fiz uma live de 5 horas, onde eu fiz 3 voos com o 320 da InBuilds, tá? Então, deu pra testar bem, deu pra fazer bastante coisa lá com o avião. E eu já adianto, não é nem de perto um avião study level, não é um avião que você vai conseguir simular absolutamente todos os sistemas. Ele nem tem opção de simular pane, né? Mas, enfim, eu vou anotar algumas coisas aqui que eu quero comentar enquanto passa as imagens, imagens aí na tela. Oi, Lola. Bom, vamos lá, ó. O que eu anotei aqui? Tablet? Tablet, ok, tem bastante opção lá, tem cálculo de performance, tem uma conectividade com o Sebriefing legal, então é um bom tablet, bem feito, tem tudo lá que a gente precisa, serviço de solo, é um tablet ok. A performance do PC na minha máquina ficou bom, tá? É mais leve do que o Fenix, porém, cara, eu preciso ser honesto que a minha máquina não é tão simples, né? Eu tenho uma boa placa de vídeo e um processador mediano, então não é pra ser pesado. Mas eu vi pessoas dizendo que sim, ficou uma aeronave pesada, então questão de performance. Pra mim, tá ok, mas já tem relatos de usuários aí que não acharam tão bom. Cálculo de performance. Não parece muito correto os cálculos de performance dele. Todas as decolagens que eu fiz, mesmo em pistas muito grandes, assumindo uma temperatura, que eu fiz assim, ó, fiz voos de uma hora, tá? Então, o nosso peso de decolagem não era super alto porque eu tava com combustível pra uma hora de voo. Decolando de Confins, por exemplo, cara, eu fui rodar lá no fim da pista, tá? Tá certo que quando você faz um cálculo de performance, a intenção é que você use o máximo de pista possível. Desde que você cumpra ali as regulamentações, principalmente pro Mergex Takeoff. Mas, cara, na prática, na vida real, uma pista grande igual Confins, mesmo que você use uma flex, assume uma temperatura e esteja com peso leve, você vai decolar com bastante tranquilidade. Não foi muito o que aconteceu no cálculo de performance dele. Eu coloquei ele no Santos Dumont, coloquei o avião vazio, praticamente sem combustível, sem nada, e ele não aceita de jeito nenhum a decolagem do Santos Dumont, tá? Então, é algo a se considerar. Eu coloquei 47 toneladas, que é praticamente um avião vazio, e ele não deu performance de decolar de Santos Dumont. Então, os cálculos de performance não estão muito alinhados, tá? Eu anotei aqui, ó, o momento de rodar o avião, ele ficou... Cara, eu precisei praticamente dar batente no side stick aqui, colocar ele todo pra trás, o que também não é normal, né? Normalmente você puxa um pouquinho, o avião vai querer começar a levantar, quando ele sair do chão, você leva ele lá pra pit 15. Pra chegar, pra tirar o avião do chão, já foi quase o batente inteiro ali. Pra chegar em pit 15, eu tava dando batente no side stick. Então, a sensibilidade do side stick default é bem ruim, e nesse momento aí ficou estranho. Isso se refletiu no pouso também, eu achei ele meio estranho de controlar durante a aproximação, não gostei muito. O Rodolfo, que é um inscrito do canal aqui, que já me salvou várias vezes, Ele me mandou umas configurações, eu vou deixar aparecer aqui na tela, que melhorou bem, tá? Mas ainda assim, não achei tão bom quanto poderia ser. Eu vou colocar também aqui agora, se ficar muito rápido, você dá um pause. Vou colocar também aqui o ajuste de manete para o TCA do Airbus, né? O Thrustmaster aqui, precisa de um ajuste específico, eu vou deixar aqui também, se você fizer esse ajuste vai dar certo. Performance em voo, assim, performance do avião, me parece ok? Tempo de subida para o nível de cruzeiro foi mais ou menos parecido com o avião real. O tempo que ele demora para acelerar depois que você traz ele para a Climb. Então, a performance de voo dele pareceu honesta, tá? Eu fiz três voos sem reiniciar. Então, eu pousei, desembarquei, embarquei, sem dar restart no simulador, né? Sem sair para o menu direto. E não tive nenhum problema com isso, o que realmente foi muito bom nesse sentido. Ele tem alguns alertas de ECAM que não deveriam acontecer, mas é, sim, mais uma questão de perfumaria ali. Quem voa o avião sabe que, opa, esse ECAM aqui não deveria estar acontecendo. Então, ele tem alguns alertinhas de ECAM, não é nada demais, não atrapalha o voo, mas mostra que talvez os sistemas não sejam tão bem projetados, né? Não são tão bem projetados, mas apesar de não ser, assim, também tão detalhado quanto o Fenix, ou mesmo o Fly-by-Wire é um pouco mais detalhado do que esse avião, ele é ok, dá para voar, são aceitáveis, tá? Ele deu alerta sonoro de T-Cast, deu informação de tráfego no T-Cast sonoro, sem nenhuma informação no PFD, do Neida. A primeira arremetida, o piloto automático caiu, coisa que não deveria acontecer, mas ele cumpriu o perfil de arremetida e depois eu retornei e fiz o pouso, deu tudo certo. Mas, no Airbus, quando você inicia arremetido, o piloto automático não cai, ele caiu, não foi o fim do mundo, você reconecta ali, estabiliza o avião e reconecta, que vai dar certo, tá? Eu fiz um outro voo offline depois e aí na arremetida o piloto automático não caiu, ele cumpriu o perfil de arremetida, porém não houve Cristo que fizesse esse avião acelerar automaticamente, né? Em manage para a velocidade de bug up speed. Ele atingiu a altitude de arremetida e aí ali ficou e não acelerava, eu tirei o approach phase, coloquei de novo, coloquei um novo nível de cruzeiro, ativei a approach phase, nada fazia esse avião acelerar para a green dot, né? Aí eu tive que fazer em select, né? Puxei a velocidade, acelerei ele manualmente, que também não é algo comum, não deveria acontecer. E aí depois disso, ele iniciou o novo procedimento em manage, né? Só com a velocidade selecionada. E aí ele varou, ele dava a restrição de altitude no PFD lá, o primeiro fixo inicial era 6 mil pés, ele dava ali que ia recumprir, mas quando chegava 5 milhas antes ele apagava e jogava a próxima e passava bem abaixo do que era a primeira restrição de altitude, tá? Então ficou meio confuso após a arremetida o cálculo dele. Outra coisa que eu notei aqui, o cálculo do approach phase dele é bem otimista, então se você deixar por conta, ele só vai desacelerar lá na final, praticamente no externo, ele só vai dar aquela bolinha rosa do approach phase lá na final e aí com certeza você não vai conseguir estabilizar porque ele vai chegar muito rápido. Normalmente o avião calcula isso mais para trás. Então o ideal é você ativar ali manualmente para não ter susto, tá? Durante a subida também ele alternou de magenta ali de manage, né? Eu estava com uma restrição de 160, autorizado 320. Então no avião corretamente o que vai acontecer? Você pode colocar 320 no FCU desde que você esteja em manage, desde que o avião esteja gerenciando. E ele vai cumprir a restrição. Para te avisar que ele vai cumprir essa restrição, ele vai aparecer a sua restrição em magenta ali no seu PFD. Então na subida ele estava com a restrição em magenta, 160. E quando ele atinge o 160 para cumprir a restrição, ele alternou para out. Ele entrou em out e ficou em out. Ele não voltou mais para o manage. Então também é algo que não é normal desse avião, tá? Relato de terceiros também não aconteceu comigo, mas o FSU e o FMGC travam em alguns momentos do voo. Então também é bom estar aí a se considerar. Ele não é um avião study level, como eu falei, mas tudo bem. Até porque assim, nem todo mundo procura um avião super study level, né? Mas eu simulei algumas panes ali, algumas situações para a gente ver o ECAM. Então para a gente até avaliar qual é o cuidado que o cara tem ali no desenvolvimento do avião. Para ver se, às vezes, um sistema que é mais simples do aonde eu cheguei, ele pode não estar tão bem simulado, né? Então se é um avião que está bem simulado nas situações de ECAM ali, provavelmente a parte de normal, o procedure vai estar, com certeza, vai estar boa. Esse avião, eu já tenho minhas dúvidas, assim, quanto a parte de voo normal dele. Funciona? Funciona. Dá para voar de A para B? Dá para voar de A para B tranquilamente. Porém, não é um avião super detalhado. Não é um avião que você espera, não é um avião confiável, tá? E aí a minha conclusão final é o seguinte, cara. Para quem tem um nível de simulação um pouco mais raso, que não se importa tanto com sistemas, só quer voar de A para B, dá para voar de A para B. Mas para fazer isso, cara, faz com o Fly-by-Wire, que é tão bom quanto, na verdade, eu acho que até melhor. O único ponto é, se o Fly-by-Wire tivesse perfil de arremetida e cumprir seu R-Nave corretamente, né? Da forma correta, eu acho que a gente nem precisaria estar falando sobre o InBuilds, porque não teria nem como comparar o InBuilds com o Fly-by-Wire. O Fly-by-Wire tem sistemas melhores, tem dinâmica de voo melhor, a manobrabilidade do avião é melhor, então não precisava nem discutir qual é melhor. Como o Fly-by-Wire tem essa falta, que é o perfil de arremetida e cumprir os procedimentos R-Nave, que hoje, sei lá, acho que a maioria dos aeroportos hoje é um procedimento R-Nave, então o Fly-by-Wire fica devendo isso, por isso eu vou deixar os dois empatados, tá? Mas, no contexto geral, assim, se o Fly-by-Wire tivesse as opções, o Fly-by-Wire seria muito superior. O InBuilds é um avião default, né, do Flight Simulator, ele faz alguma coisa ali, dá pra simular, mas ele tá bem longe de ser um bom avião, ele tá ali pra um brinquedão, pra quem gosta de fazer A pra B, mais ou menos como o 787, mais ou menos como o 747, que são defaults lá do simulador. São aviões que dá pra voar, que fazem, cumprem o papel, porém, não são aviões tão confiáveis, né? Esse avião, eu diria exatamente isso, ele é um avião que dá pra voar de A pra B, mas ele não é um avião confiável, possivelmente ele vai, em algum momento, vai travar o FMGC, em algum momento ele vai não cumprir uma restrição, em algum momento você vai tomar um sufoco numa decolagem, porque o cálculo tá errado, enfim, é um avião não confiável. Particularmente, eu vou testar ele, eu testei ele, fiz quatro voos com ele, eu só vou testar ele novamente agora, possivelmente, se sair uma atualização, caso contrário, pra mim já é um avião que vai ficar no hangar, eu prefiro, de repente, voar o Fenix mesmo, que apesar dos pesares, ainda é o melhor 320 que a gente tem pro Flight Simulator, beleza? Posso fazer um vídeo comparando o Fly-by-Wire Inbuilds 320 TOLs, pra gente ver qual que é o melhor Airbus dos simuladores, porque aí a gente entra com o X-Plane também, beleza? Então se inscreva, deixa teu like, comenta aqui embaixo o que você achou do Inbuilds, se chegou até o final do vídeo, comenta Lola Copiloto no colo do comandante. Um abraço, fui, tchau!